Descubra a revolucionária tábua para descongelar alimentos. Com uma operação simples e eficiente, descongele seus alimentos de maneira rápida e uniforme. Feita com material de alta qualidade e excelente condução térmica, essa tábua durável é perfeita para uso doméstico ou profissional. Diga adeus ao micro-ondas e evite o risco de cozimento excessivo e radiação de micro-ondas nos alimentos. Com a nossa tábua, você desfrutará de um descongelamento fácil, seguro e sem complicações. Prepare-se para se surpreender com os resultados incríveis que ela proporciona. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto